Como desentupir uma privada as privadas sempre costumam ficar entupidas nos momentos mais inoportunos possíveis, no mesmo? Por sorte, possível desentupi-las, na maior parte das vezes, sem chamar um encanador. Normalmente, basta um desentupidor ou uma solução caseira para solucionar o problema. Se a situação for mais grave, experimente técnicas mais avantajadas. Abaixo, você encontrar muitas informações sobre o assunto. Vamos L! Método 1 – Desentupidor Passo 1 – Evite que o vaso transborde. Caso a descarga não desça corretamente na primeira tentativa, não dê outra descarga, pois você fará com que mais água seja bombeada para o vaso sanitário. Abra a tampa do tanque e feche a comporta de vedação para evitar a entrada de mais água. A comporta se parece com uma tampa de ralo presa em uma corrente. A água dentro do tanque não é suja. Não há problema em colocar a mão dentro dela para fechar a comporta. Passo 2 – Prepare o banheiro Como os respingos de água podem voar durante o desentupimento, é uma boa ideia espalhar folhas de jornal no chão para facilitar a limpeza mais tarde. Abra a janela para minimizar o odor forte. Se o entupimento for grave, coloque luvas de borracha nas mãos. Os vasos sanitários são sujos e é preciso se proteger dos germes. Escolha luvas que cheguem até os cotovelos para proteção extra. Vista uma roupa velha para caso a situação fique cabeluda. Assim, você não corre o risco de sujar uma roupa novinha. Passo 3 – Tente remover a desobstrução. Se conseguir ver a causa do entupimento, coloque a mão e remova-a do vaso sanitário. Se não conseguir resolver o problema com as mãos, mas sabe que há um objeto, como um brinquedo infantil, dentro do vaso causando entupimento, experimente outro método. Passo 4 – Use um desentupidor de qualidade. Dê preferência para um desentupidor grande, pesado e de borracha, com aba dobrada, que ajude a formar uma vedação. Se possível, evite os desentupidores baratos com formato de copo de sucção, pois eles não costumam funcionar tão bem. Se o desentupidor não formar uma vedação, experimente enrolar um pano de chão ao redor dele para controlar os vazamentos. Coloque o desentupidor sob água quente corrente antes de utilizá-lo. Assim, a borracha ficará mais maleável e ajudará na vedação. Passo 5 – Coloque o desentupidor no vaso. A ideia é que ele cubra completamente o buraco do vaso e fique submerso para funcionar. O desentupidor funciona empurrando água para dentro do buraco do vaso, não ar. Adicione mais água ao vaso, se necessário. Bombeie o desentupidor sobre o buraco. Comece devagar, pois no começo o desentupidor vai empurrar um pouco de ar para dentro do vaso. Empurre e puxe para mexer a obstrução e soltá-la. Continue com movimentos de vai-vem até que a água comece a descer. Em alguns casos, podem ser precisos de 15 a 20 minutos de movimentos. Tenha paciência. Desde que tenha certeza de que não há nenhum objeto rígido preso, o desentupidor deve ser suficiente. Ele pode não funcionar imediatamente, mas basta insistir. Passo 6 – Dê a descarga e veja se a água está descendo. Se o vaso sanitário se esvaziar com os movimentos do desentupidor, mas a descarga continuar levemente obstruída, encha o vaso com água e repita novamente o processo. Pode ser preciso tentar várias vezes para se ter sucesso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Wikihau 8 e ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe o vídeo completo no nosso canal e fique por dentro de todas as dicas e tutoriais. Até a próxima!